A ilha de São Nicolau recebe até sábado o simpósio sobre o tema Sistemas Alimentares Sustentáveis realizado no âmbito do projeto Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento das Jovens e Mulheres Rurais. Este simpósio visa promover uma integração entre todos os atores do sistema alimentar no sentido de promover uma análise da situação e dos constrangimentos, mas também propostas de soluções para ter um sistema mais resiliente e sustentável. Segundo o presidente da Associação dos Amigos da Natureza, o simpósio está dividido em três painéis onde serão debatidos a descentralização e participação na governança dos sistemas alimentares, a sustentabilidade dos sistemas alimentares, biodiversidade, boas práticas e direitos e o sistema alimentar local. Por sua vez, o representante do Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional sublinhou que um dos principais objetivos que o simpósio pretende alcançar é o maior diálogo entre os atores da fleira alimentar. Isso porque, segundo o mesmo, já foi ditado a ausência de um espaço de concertação ou diálogo entre os atores protagonistas deste sistema, por isso que o sustentou, a ideia principal é num curto espaço de tempo constituir uma rede de segurança alimentar na ilha. São Nicolau é a terceira ilha a receber o simpósio depois de Santo Antão e São Vicente.